E a gente abre a edição de hoje com o caso de uma briga, uma briga mais uma vez que provocou, quase provocou uma tragédia dessa vez na região de Sorocaba. Um homem brigou com a mulher e atiu fogo na casa onde eles moravam. O imóvel foi totalmente destruído por conta desse incêndio. Uma situação extremamente complicada, né? Vamos ver a reportagem de Jaqueline França. Este é o fogão da casa. Aqui do lado está a geladeira. Foi neste cômodo que o fogo começou aqui no Parque São Bento, na zona norte de Sorocaba. Era por volta de meia-noite quando os vizinhos perceberam barulho dentro da casa e o fogo começou logo em seguida. A gente vê aqui muita destruição. Na verdade, não sobra mais nada. As paredes estão quentes, todas pretas. A gente põe a mão aqui na parede e percebe que ainda tem calor aqui na casa. Existe um risco até de desabamento. Ninguém mais ficou aqui. A casa está toda aberta. E a gente vai conversar com uma vizinha que vai contar pra gente o que ela ouviu e viu aqui durante essa noite. Eu vi o barulho tudo de alguém quebrando tudo aí, né? E aí que falaram pra mim, ó, fogo, fogo, fogo. E a gente sai e o pessoal falou, sai da casa porque a gente não sabe o que pode acontecer aí nesse caso, né? Este é o banheiro da casa. A gente vê ali no fundo o chuveiro que foi lançado ao chão por causa do fogo. Aqui do lado de cá tinha um gabinete pra guardar utensílios de banheiro, tinha uma pia. Tudo isso foi totalmente destruído. Tem muitas cinzas aqui. As paredes foram cobertas por fuligem, pela fumaça, estão todas pretas. Enfim, foi um incêndio realmente destruidor. Ninguém estava na casa no momento. Aqui vivia um casal e mais uma moça, uma adolescente e uma criança de apenas 10 meses. A suspeita dos vizinhos é que o fogo tenha sido intencional, provocado depois de uma briga do casal. Ninguém sabe se foi realmente a pessoa que botou fogo ou se não foi, né? Quem foi? Ali na parte de cima tinha um quarto que também foi atingido pelo fogo. A gente não subiu lá justamente pelo risco de desabamento. A escada está muito arriscada. E tem aqui uma cerca que estava protegendo ali, né? Pra ninguém cair, que veio parar aqui na garagem. Derrubou as telhas da garagem, quebraram todas aqui. Nessa parte da frente da casa funcionava um salão de beleza. Essa moça trabalhava com o salão de beleza, a dona da casa. E a gente vê aqui que está tudo jogado, tudo quebrado. Enfim, uma destruição muito grande nessa casa da zona norte de Sorocaba. A gente espera que a justiça, a polícia, faça alguma coisa com respeito a quem realmente fez isso, né? Porque dá pena, dá muita dó mesmo. De acordo com a guarda municipal, as brigas de casal nesse endereço eram comuns. Eles já atenderam várias ocorrências de agressão a essa mulher e vários BOs foram registrados contra o marido dela. Os bombeiros ainda não conseguiram identificar as causas do incêndio e a polícia vai investigar o caso. É, eu digo aqui, não é uma, não é duas, várias vezes eu já falei isso, né? Se o casal já não está se entendendo mais no relacionamento, vai cada um para um canto, né? Porque a suspeita, inclusive, dos vizinhos e da guarda civil, pelo que a gente viu aí na reportagem, é de que houve uma briga de casal dentro da casa e aí, por um momento de desespero ou mesmo de ira, foi feita essa tragédia. Inclusive morava uma criança dentro do imóvel, né? Poderia ter sido muito pior. Então a gente sempre fala, é melhor cada um ir para um canto quando o relacionamento já não dá mais certo para evitar esse tipo de tragédia. Porque você pensa bem, se essa criança, por exemplo, estivesse na casa no momento do incêndio e tudo fosse perdido e, além disso, a vida da criança. Agora, fica marido, mulher ou companheiro e companheira sem nada, porque perdeu tudo, tudo foi queimado e destruído e, por pouco, não provoca uma tragédia. É claro que a polícia de Sorocaba vai ter que dar uma resposta rápida sobre o que aconteceu nesse caso. Esclarecer essa situação, né? E aí, responsabilizar quem é de direito. Se, por um acaso, foi o homem que incendiu a casa, ele colocou em risco a vida de outras pessoas. É, havia vizinhos ali, casas do lado. Imagina se esse fogo se espalhasse pela região. Uma situação extremamente chata, extremamente complicada. Vamos esperar para ver aí qual vai ser a resposta das autoridades.